Fala galera da MaximCoop, tudo beleza? Pessoal com essa é a Valada e estamos aí no Project Zomboid com o nosso amigo Paulo Derzelve E aí rapaz, tudo em cima? E agora a gente recomeçou novamente a nossa série, cara, até porque o jogo atualizou, né? E alguns mods que a gente tinha botado no nosso antigo servidor, começou a bugar, porque os caras não atualizaram, né? O mod, como o jogo deu uma atualizada, acabou dando esse bug. Mas estamos de volta, botei aqui pra começar com um startpack já, com batata frita e água e uma mochila, mas comente aí, cara. Fiz um rapaz que quando essa atualização ia ter o carro, por isso que eu acho que bugou, não sei. Pode ser. Ai caralho, filho da puta. O que foi, cara? O zumbi que me agarrou aqui por trás, sai fora. Te agarrou por trás, tu gostou? É, não gostei, mas já aconteceu. Respondei aqui. Vamos levar uma sopa enlatada, um feijão enlatado, pra gente ter comida. Enlatado. Abre latas. Beber água da... Água da... Como é que fala? Da torneira? Não, da torneira não. Da banheira, cara. Da banheira, cara. Achei que tu ia falar do vaso. Não, não. Beber água da torneira. Da... Negócio. Pode ser, não tem nenhuma arma aqui nessa casa que eu nasci, cara. Pegar o isqueiro aqui. O isqueiro aqui. O rolo de massa dá pra usar como arma, mas é uma bosta, né, velho? Eu tô com a panela aqui, toda ferrada aqui. Como arma? É. Vamos usar então o rolo de massa. Vamos ter que se achar agora, hein? É. Tu nasceu em West, não sei o que lá, né? Ixi, eu não botei pra nascer. Já foi direto, sério. Sério? Sério. O que eu faço? Eu reiniciar, então? Melhor, né? Ih, cara, então. Acho que pegou teu save antigo, cara. É, então eu vou fechar aqui e abrir de novo, né? Ih, eu não sei, cara. Vamos morrer aqui. Vamos morrer aqui pra nascer de novo. Pera aí. Mas e se tu não nascer? Porra. Como assim e se tu não nascer? Tá de sacanagem? Ah, tu vai nascer de novo com esse teu personagem aí. Tu vai ter que mudar o nick, eu acho, pão. Não, acho que eu tô escolhendo eu estudar. Quando morre, ele escolhe onde você quer nascer, se eu não me engano. Tá, então eu te mato, então. Acho que é mais fácil. Tô me matando aqui, vamos ver. Vamos pular aqui. Aqui tem ferramentas, ó, martelo. Martelo é melhor do que um rolo de massa, né? Vamos levar os pregos. Morreu. Westpoint? Westpoint, é. Vamos ver aqui, galera. Vou soltar esse rolo de massa. Vai ser inútil aqui pra gente, então. Que se foda. Vamos largar isso aqui. E cadê, cadê, cadê? O martelo. Vamos usar o martelo como arma. E a gente alterou, galera. A gente deixou os zumbis, tipo, lau, né? A quantidade de zumbi, cara. Porque tinha muitos zumbis, cara. É, mas não tá fácil, fácil, não. Tem uma quantidade boa até se parar pra ver, sabe? Ah, é? Ainda não vi nenhum aqui. Tá de boa ainda. Pô, eu achei um monte aqui, cara. Fala nesse. É que como a gente tá jogando só nós dois, aí fica ruim, né? Botar muitos zumbis, cara. Já matou meu primeiro aqui. O outro personagem já morreu aqui já. Tava cheio de zumbis. Opa! Caralho! Mas que lado de zumbi, cê? Que porra é essa? Você é do lado de zumbi aí, cara? Nossa, vai tomar no cu. Tomou um susto aí? Claro, que porra é essa, velho? Do lado do zumbi, zumbi. Ainda bem que ele tava olhando pro outro lado, sei lá. Aqui, o Emaking Settlement. Humores. Que porra é essas anotações que aparecem do nada? Se alguém souber aí, deixa aí nos comentários. Comentários? Do nada aparecem umas mensagens, cara. Tá. Vou dar uma lida aqui nesse livro, né, cara? Bem, rapaz. Lê pra nós. Mas acho que o meu personagem é burro ainda. Acho que ele não consegue entender esse livro aqui. E eu, hein? Vamos ler a remessa, então, pra ele ficar de boa. Que a gente tem que controlar até a diversão do personagem, cara. Culinária é profissional. Esse aqui ele não vai conseguir, né? É, esse aqui vai demorar um tempinho, hein, cara? Oi, filha da puta, sai. Vai demorar um tempinho. São 340 páginas, galera. Ele tá em cena na quinta página, sexta página. E ele não tá entendendo. O que foi? Tá passando... A TV tem diálogo agora. Parece como se eu estivesse assistindo a TV, sabia? Sério? Sério, eu tô perto da TV aqui. Tá ligado, ó. The People's Care. Tá assustada, não sei o que. Maneiro, hein? Ó, temos um martelo. Deixa eu ver. Tem uma TV aqui. Tenta ligar ela aí. Vê se consegue ligar. Porra, não tem essa opção pra mim, cara. De ligar a TV. Posso tocar música lá na TV? Que porra é essa? Porra, que TV é essa aí, cara? A minha tá tocando, fazendo uns bagulho aqui. Botando as coisas escritas aqui. O pessoal tá assustado. Aí parece que trocou de canal, botou canal de música. Não entendi porra nenhuma. Eu acho, né? Eu tô achando. E aqui mais pregos. Com pregos a gente pode... Fazer cebolas com pregos, né, Paulo? Ah, cebolas com pregos. É clássica. Segundo andar vai ter alguma coisa, né, velho? Vamos ver. Olha, o livro de... Um livro. Redução de tédio. Tem esse rádio aqui, cara. O que seria esse rádio? Olha lá, a TV tá fazendo... A TV tá fazendo... A TV tá fazendo... Como se fosse um... Um efeito sonoro, tá ligado? Que viagem. Sim. Estranho, né? Tomar mais uma água, né? Eita, tem bicho aqui. Que viagem é essa, velho? Vou tomar um gole d'água aqui, bolado aqui, que eu não sou bobo. Bife fresco. Achei um bife, cara. Olha, nunca vi um bife. Dá até vontade de comer agora. Vai tomar no cu. Comer um bife? É, dá até vontade de comer agora. Pô, tá sem fome. Agora deu fome. Vai tomar no fuco. Pô, sério? Sério, pô. Ali um bife aqui me deu vontade de comer, cara. Pô, é um bife do jogo ainda. Esse jogo pixelado, cara. Mas deu, cara. Porque... Você tá de sacanagem comigo. Tá quase na hora de dar janta já, né? Eu tava sem fome até há pouco tempo. Capacidade 18. Essa aqui... Nossa mochila é quanto de capacidade? Capacidade 15. Então vamos... Pegar essas paradas aqui. Vamos passar pro nosso inventário. Deixa eu ver. Não, primeiro vamos passar pra cá. Vamos organizar as paradas, galera. Vamos organizar tudo. Organize. Achei whisky. Whisky? Tipoca instantânea. É, rapaz. Aqui, quem sabe, faz ao vivo, hein? Ah, olha só que massa. Dá pra carregar duas mochilas, cara. Não saí disso. Aham. Aí é show, hein? Aí dá pra carregar bastante coisa. Aí é top, top, hein? É? Achei uma saia. Vamos ver aqui. Aqui não tem nada. Tá de boa. Botei uma mulher com sainha aqui. Tem um CD, Paulo. Quer que eu leve um CD? Leva um CD pra escutar uma musiquinha. Achei pistola, sério. Sério? Só não deve ter a munição, né? É muita sorte, hein? Sim. Olha aí, ó. Equipamos. Deixa eu ver aqui a mochila. Essa aqui... É, vamos deixar aqui, tá. Opa, por que que não foi, caralho? Tá aí a nossa outra mochila. Mala de viagem. Vamos soltar ela aqui, tá. A gente pegou uma mochila maior. Você é munição mesmo. Ó, achei um rádio, ó. Isso aqui é pra falar com os caras dentro do jogo. Aquele é o toque. Ah, tô ligado. E vamos nessa, galera. Vamos tranquilo aqui. Vamos sair aqui pra fora. Ali já tem um zumbizinho. Nossa, tem três. Meu Deus do céu. Qual é a caceta? Como é que bota a faca de novo aqui? Eita. Surgiu vários aqui. Ih, rapaz. E olha que a quantidade tá baixa de zumbi, cara. Tem um monte. Sim, então. É isso que eu te falei. Não tá baixo, baixo, não. Tem bastante, né? E agora, pra gente se achar, onde que tu tá, pô? Tu te localizou aí em algum lugar? Eu tô dentro de uma casa. Porra, mas... O que eu vi aqui? Tu não viu a rua, hein? Como é que é? Quer que eu diga o que? Tenta me perguntar alguma coisa e eu consigo te responder. Vamos ver. Vou botar a roupa, que eu tirei a roupa da mulher. Pô, tem zumbi ali. Pera aí que eu vou ter que achar uma casa aqui pra me abrigar. Meu cara tá cansado. Muito úmido. Ih, achei uma casa aqui toda quebrada. Olha que louco. Que isso? Vou precisar descansar. Vamos ver se tem uma cama aqui. Tem um lugar interessante aqui, vamos ver. Ixi, tá tudo quebrado aqui, galera. Vou ter que descer. Tá tudo escuro, vem. Caralho, borracha. Porra, tá tudo escuro, velho. Caralho, você daqui. Tô vendo nada. Vai zumbi, filho da puta. Tô lá no puro. Eu não escuro o zumbi me agarrando aqui, vai se fuder, velho. Onde que tem zumbi? The Drake. Achei tipo um... Vamos ver se é um bar. Eu acho que é um bar. Pô, tem muito lugar escuro, cê. Por que tá assim? Porque tá à noite? Não, mas não acabou a luz ainda, porra. Não, mas tá à noite. Tem casos que tu tem que ligar a luz. E agora que eu não consigo ver nada? Eu não sei onde liga. Vou descansar aqui, meu cara. Porque meu cara tá cansado, rapaz. E vamos sinalizar o primeiro vídeo de Brazombod, cara. A gente não se achou ainda, mas a gente vai se achar, cara. É. É difícil, é a coisa, hein. Se o pessoal tiver dica aí de algum mod de minimar, vai ajudar bastante gente aqui, cara. Porque tá difícil. Então deixa aí nos seus comentários. A gente se vê então no próximo vídeo. Deixa o seu like favorito. E até mais, galera. Falou! Falou! Falou!